Juízes, capítulo 6, e o versículo 11 diz assim O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás, o Ebies Rita aonde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para esconder dos medianitas quando o anjo do Senhor apareceu, Gideão lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas, eu te enviei respondeu-lhe Gideão ai Senhor meu, com que livrarei Israel a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa do meu pai até aqui está bom, a gente vai correr um pouquinho aqui obrigado Senhor pela tua palavra estende a mão para cá, me abençoa sim querido obrigado Senhor pela tua palavra nós vamos caminhar dentro da tua palavra é isso que nós queremos de ver a tua palavra somos alegres porque temos o Senhor somos felizes porque temos o Senhor somos saudáveis porque temos o Senhor prosperamos porque temos o Senhor o Senhor é bom em todo o tempo amém querido louvado é o nome de Jesus tome o seu lugar, fique à vontade ontem nós chegamos do retiro, ontem é tarde e aí desmaiamos, né mas já pensando que hoje teria reunião de novo e eu poderia pedir para algum dos nossos pastores pregar porque todos são capacitados as mulheres, pastoras capacitadas mas a gente está pilhado ainda, né irmão então vamos continuar amanhã a gente descansa, né amanhã a gente vai para Cuiabá pegamos um voo de tardinha aí de lá pegamos outro para Sinop, né aí terça a gente prega Sinop quarta e Nova Mutum quinta de manhã e quinta de noite Mutum aí vai para Cuiabá, sexta e sábado de manhã e de noite aí volta, né amor não está muito quente, graças a Deus tem um sol para cada um naquela terra louvado seja Deus e eu estava pensando hoje sobre isso sobre o Senhor não tem irmão, não tem explicação não tem mesmo explicação não dá para explicar com palavras da onde a gente tira força para continuar pregando todo dia viajando passando pela logística de aeroportos, né com filhos com netos com esposa com família com negócios pessoais você está sempre envolvido com alguma coisa às vezes pergunta meu Deus, da onde é que você tira? mas a Bíblia é clara quando ela deixa alguns detalhes assim que dá fraqueza da fraqueza você tira força, né diga ao fraco eu sou forte parece que Deus está sempre tirando algo bom de algo ruim Deus está sempre tirando você de situações levando para outro das trevas nasce a luz eu não é das trevas é que nasce a luz da fraqueza se transforma em força e assim vai da ignorância nasce a sabedoria e assim vai Deus tem essa graça de fazer isso com a gente e eu falo para você com todas as letras às vezes até as pessoas ficam assustadas e eu também fico tem gente que pensa que a gente usa alguma droga né alguma coisa mas não eu sou pilhado mesmo eu sou sanguíneo hemorrágico pingando né pingando minha mãe me levou no médico quando eu era menino criancinha porque eu queria saber porque eu não engordava eu tinha era magrelinho dava para contar as costelinhas assim saudade daquele tempo né magrelinho cabeçudinho pescoçudinho né parecia um aquele cavalinho da nossa senhora o louva a Deus aquele sabe todo magrelinho todo pequenininho você tem uma você tem uma ideia os meninos me chamaram de linguiça é linguiça esse era meu pseudônimo glória a Deus e a mãe me levou no médico para saber porque quando eu engordava o médico disse enquanto ela falava com o médico eu quebrei o escritório dele todo derrubei um vaso rasguei um papel puxei um quadro ele caiu aí o médico doido para que a minha mãe fosse embora comigo dali diz assim ele não engorda por causa disso ele não para né e graças a Deus eu não paro mesmo e eu estou feliz fazendo isso eu não estou triste não estou apavorado não estou com medo e se o senhor não fizer se eu não fizer Deus vai levantar alguém para fazer mas irmãos é sem demagogia nenhuma Deus sabe que eu estou sendo sincero nesse altar para você não tem como não ser grato é a minha forma de expressar gratidão é pelo serviço a minha forma de expressar gratidão é estando presente é fazendo o que o senhor me chamou para fazer e não só fazendo fazendo com alegria fazendo com determinação fazendo com vontade porque o apóstolo Paulo fala se eu fizer sem vontade que recompensa eu terei eu só vou cumprir alguma coisa mas se eu fizer com vontade então eu terei galardão eu não quero só fazer porque eu tenho que fazer eu quero fazer porque eu fui chamado para fazer Deus confiou algo na minha vida como confiou na sua vida ninguém pode fazer o que você foi chamado para fazer você não pode terceirizar a adoração que você tem que dar para Deus você não pode terceirizar você pode até pedir oração para alguém mas você não pode terceirizar a oração que é você que tem que fazer você não pode terceirizar a criação dos seus filhos você não pode terceirizar muita coisa na sua vida Nós nunca podemos estabelecer uma ordem da desordem Eu acredito que Deus primeiro Ele nos salvou No nosso caso, a nossa casa Deus salvou a minha vida, a vida da iraci Me salvou das drogas Me salvou do mundo perdido Eu tenho que ser grato a Deus Eu não sei quanto a você Mas eu faço isso com paixão mesmo Porque eu gosto Eu fui chamado para isso Eu não estou aqui obrigado Ai hoje tem culto, ai que saco Não, para mim não é um saco Perdão da palavra pejorativa aqui Mas para mim não é um saco Para mim é uma gratidão Quando eu estou aqui diante de pessoas Ou em qualquer lugar do mundo Para mim é uma gratidão Cara, um Zé Mané que nem eu Que não sabia discernir a mão direita da esquerda Que se drogava para poder encarar a vida de frente Que não tinha coragem de enfrentar a vida Cheio de medo, de culpas e carências Cheio de dificuldade Que só enfrentava a vida drogado Eu acredito que Deus tirou o diabo e as drogas E colocou o Espírito Santo Na mesma proporção Porque, olha, eu vou falar Às vezes eu penso que eu estou drogado Eu digo, Deus é muita adrenalina Esse negócio Parece que eu estou na roda gigante Parece que eu estou na montanha russa Como é que é a cara do Beto Carreira Faro, hip Faro, hip Faro, hip Parece que eu estou naquele negócio o dia inteiro Eu acordo Eu já estou pilhado E aí Eu já tenho que orar logo cedo Fazer alguma coisa Senão, rapaz, é uma doideira Tem que gastar energia Glória a Jesus Amém Mas eu acredito que Deus não levanta Nenhuma ordem da desordem Verdade Deus não levanta Nenhuma ordem da desordem Amém Renovo Não nasce De reparo E reforma Um renovo Na sua vida Nasce De um novo nascimento Deus não vai ficar Reparando você E restaurando você A vida inteira Deus não vai ficar Reformando Restaurando sim Mas reformando não Repare e reforma Não dá, irmão Então eu não venho na igreja Para receber uma oração Para sair daqui fortalecido Um paliativo Para minha alma Né Que vai curar minha febre Mas não vai curar minha infecção Que vai Aquele paliativo Sabe Que você toma Um Red Bull Gospel Não, não É uma coisa diária É um É uma coisa que Você precisa nascer de novo Amém Mas pastor Eu estou Eu estou disposto Eu quero ficar na minha Irmão Se você aceitou Jesus Não tem mais Ficar na minha Não tem mais Ficar na minha Não tem Não existe crente normal Crente normal Ainda não teve Encontro com Cristo Eu vou falar para você Eu vou falar para você de novo Um crente normal Ainda não teve Um encontro real Com Cristo Porque você não pode Ser chamado de normal Acreditando em coisa Que ninguém acredita Você acredita Que um peixe Engoliu um homem Ficou com ele Três dias na barriga Vomitou Esse homem vivo Depois Não, você não acredita nisso Você acredita nisso? Você acredita? E se a Bíblia dissesse Que foi o homem Que engoliu o peixe E o peixe Que foi em Nínive Pregar Você acreditava? Claro Porque se galo fala O peixe pode falar também Ué Como é que você Quer ser normal Acreditando nessas loucuras? O problema É que a gente acredita Que pode acontecer Com os outros Não com a gente Porque é muito mais fácil Operar a fé Pelos outros É muito mais fácil Ter fé Nos outros Do que na gente E assim como disse O pastor Ulisses Lá no retiro Muito bem colocado Às vezes O melhor lugar Para a gente esconder Os nossos problemas É no problema dos outros Aí a gente pega O problema dos outros Para resolver E maquia o nosso Às vezes É muito mais fácil A ajudar alguém A dar certo Do que você A dar certo Como é muito mais fácil A ajudar alguém A resolver problema Do que você Resolveu os seus E às vezes O melhor lugar Para esconder problema Irmãos É no problema dos outros A gente fica o dia inteiro Falando do problema De alguém Abraçando todos Os problemas De alguém Para tentar ajudar Porque estou ajudando Mas na realidade Você está escondendo Os seus Por isso que Deus Quer fazer em você Melhor Ele quer fazer através De você Mas quer fazer em você Primeiro Amém Amém E se a gente For catalogar Problema aqui Irmão Uma igreja É um mosaico É um quebra-cabeça E qual é o objetivo Do quebra-cabeça É mostrar uma imagem Se faltar duas peças Ou uma peça Não quebra-cabeça Pronto A imagem já não fica completa Então se nós Estamos tentando Mostrar uma imagem Qual é a imagem Que nós temos que mostrar A Bíblia diz Que Cristo em nós É a esperança da glória É a imagem do Cristo A igreja Ela existe Para manifestar A imagem do Cristo Por isso precisa De todas as peças E precisa Que todas as peças Estejam no lugar certo Eu não posso Tentar encaixar Num lugar que não é meu Eu preciso Estar naquele lugar Amém irmãos Pastor Mas Rapaz É só eu começar A fazer a obra de Deus É só eu começar A ir na igreja Que o diabo se levanta Oh Aleluia Porque se você Não cruzar o diabo Todo dia Significa que você Está indo no mesmo lugar Que ele Você tem que cruzar Satanás Todo dia Você acorda Oh diabo Você não veio ainda Todo dia Você vai ter que cruzar ele Porque se você Não estiver cruzando O diabo Todo dia Significa O diabo Não é sua sogra O diabo Não é seu cônjuge Não é o vizinho O diabo Não é Não, não é Até o diabo É o diabo É o diabo De Deus Por quê? Porque o diabo Só faz o que Deus Deixa O diabo Não sabe Mas Deus Usa até ele Para tratar Sabe Deixa o diabo Cruzar Se o diabo Está cruzando Seu caminho Irmão Significa que você Está indo No caminho Contrário Isso é bom Isso não é ruim Isso é bom Isso não é ruim Amém? Então Eu estava lendo Esse texto E hoje Veio uma coisa Na minha cabeça Esse será o novo Campo missionário Dessa geração O campo missionário Dessa geração É o campo das ideias É o campo da mente Raciocínios e sofismas Ideias e argumentos Você vai perceber Que as próximas gerações Elas não estão brigando Só por terra Tem uma guerra aqui Da Rússia Da Ucrânia Estão brigando Pelo pedaço de terra Mas na realidade mesmo As guerras Dos próximos anos As guerras Dessas gerações Que estão por vir São guerras na mente Guerras de raciocínio Esses são os novos Campos de batalha Porque quando Deus disse Para Gideão O Senhor é contigo Na hora ele saltou Verso 13 Ele diz assim Gideão respondeu Ah Senhor meu Se o Senhor é conosco Porque tudo isso Nos sobreveio E do que é feito As maravilhas Que nossos pais contaram Ou seja Nossos pais falaram Uma coisa do Senhor E está acontecendo outra O que é que eu aprendo aqui Que se os argumentos De Gideão Eram reais Mas não eram verdadeiros Os argumentos De Gideão Era real Mas não era verdade Por quê? Porque eles não estavam Naquela situação Porque Deus quis Eles estavam Naquela situação Porque eles não viveram Aquilo que Deus Mandou eles viverem E os pais Também não mentiram Os pais disseram Olha Deus nos tirou Do Egito Deus fez maravilhas No deserto Deus transformou É A água Saia da pedra O maná Caia diariamente Nós vivemos Coisas maravilhosas As histórias As histórias Eram reais E o argumento De Gideão Aquilo E era real Também Mas não era Verdadeiro Irmãos São as pequenas Obediências Que produzem Grandes vitórias Você não tropeça Em árvore Você tropeça Em toco Você não tropeça Em montanha Você tropeça Em pedrinhas É as coisas Pequenas As pequenas Concessões Que a gente Vai abrindo E vai deixando Se instalar No nosso meio Né A gente está Sempre argumentando Com Deus Deus dá uma palavra A gente argumenta Libera uma palavra A gente está Sempre argumentando Primeiro o rei Dezessete e doze Quando o profeta Perguntou a viúva Disse para ela Fazer para ele Primeiro Ele pediu água Ela foi buscar Depois ela disse Ele pediu Dá um pedaço Ela disse Ah tua serva Não tem Nada Nossa primeira atitude Diante de Deus É argumentar A palavra profética Que eu tenho recebido Ela não pode ser Argumentada Amém Ela não pode ser Argumentada Eu não posso Ficar argumentando Eu posso Desconfiar Eu posso achar Ah isso aí É impossível Mas não fala Fica quieto Porque a estação Muda O tempo Muda Tem muitas Tem muitas Pessoas Que receberam Palavras Proféticas Não estou Falando Só de Profecias Eu estou Falando De Coisas Que foram Determinadas Por Deus Mas estão Sempre Argumentando Contra Deus Jesus Jesus Chega Para um Paralítico E Diz Quero ser Curado Ele Diz Ninguém Me Leva No Tanque Jesus Não Perguntou Se ele Quer ir Para o Tanque E Jesus Não Perguntou Se tinha Alguém Subindo Na frente Dele A gente Está Sempre Argumentando Ou seja A culpa Sempre De Alguém Por Eu Estar Nessa Situação A culpa Sempre De Alguém Quero Ser Curado Ele Diz Mas Ninguém João Capítulo 5 Jesus Perguntou Quero ser Curado Mas Ninguém Me Ajuda E Depois Ainda Diz Quando Eu Vou Sabe O que Acontece Alguém Já Entrou Primeiro A culpa É De Alguém Que Fura Fila Não É Minha Jesus Não Perguntou Nada Disso Ele Fez Uma Pergunta Quero ser Curado O Ruim É Quando Jesus Faz Uma Pergunta E A gente Responde Outra Porque A Seu Favor Segundo A Sua Glória A Gente Responde A Jesus Segundo A Nossa Dor Segundo A Nossa Carência Jesus Diz Quero ser Curado Você Só pula Quero Pronto A culpa Não é De mais Ninguém Acabou Mas Jesus Quero ser Curado Sabe Por que Eu estou Assim Senhor Porque Eu sofri Muito Na Vida Com Filho Sofri Com Meu Marido Sofri Com Minha Esposa Eu fui Desempregado A A Gente Está Sempre Argumentando Por que Porque Sempre Que Deus Libera Uma Palavra De Vida Para A Gente Corresponde E Argumenta Segundo A Nossa Carência Segundo A Nossa Necessidade Irmão Aprenda Uma Coisa Deus Não Investe Em Necessidade Deus Supre Deus Investe Em Pessoas Que Acreditam No Que Ele Está Dizendo Se Ele Diz Que Pode Chover No Deserto Chove No Deserto Se Ele Diz Vai Lá Para O Deserto E Cava Em Covas Porque Vai Chover Por favor Cava Em Covas Não Pergunta Quando Vai Chover Mas Vai Ter Raio Ele Ainda Diz Não Vai Ter Raio Não Vai Ter Trovão Mas O Todo Vale Vai Se Encher De Água Segundo Reis Capítulo 3 Não Argumente Com A Bíblia Bíblia Se Responde Com Bíblia 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 Não Se Responde Com Filosofia Bíblia Não Se Responde Com Ciência Bíblia Não Se Responde Com Outra Coisa A Não Ser Com Bíblia Bíblia Não Bíblia Bíblia Não Se Responde Com Filosofia Com Psicologia Com Parapsicologia Se Jesus Quer Dizer Que O Loco O Cora Que Está Doido Que Está Sábio Deixa o doido, não se mete com o doido, o problema é que a gente quer uma fé, a gente quer entender a fé, se você entender a fé já não é mais, fé é argumento, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam, mas são de coisas que não se vê, amém, Gideão disse, sabe porque eu não posso? porque a minha família é pobre, minha casa é pobre, eu sou pobre, eu sou ali de Itajaí, eu sou ali do Promorá não, o senhor não está entendendo, meu pai, eu sou pobre demais, isso que o senhor está falando é impossível acontecer meu irmão, te abraça na palavra, não se abraça na sua dor, não se abraça na sua carência porque o dia que a palavra começar a se cumprir na sua vida, vai embora a frustração, vai embora toda a decepção vai embora toda a dor, vai embora todo o medo, vai embora toda a culpa, vai embora, ei meu Deus, alguém está me entendendo aqui, aleluia, sabe, eu estava numa mesa de pastores esses dias agora, com alguns pastores que vieram pela primeira vez, eles sentados comigo, eles disseram, pastor, eu sou pastor há trinta e poucos anos o outro dizia, pastor, eu sou pastor há quarenta anos, pastor, eu sou pastor de um grande ministério me diz uma coisa, qual é o segredo de vocês, qual é o segredo do senhor? eu disse, eu criei, eu acreditei, quando não tinha nada, eu acreditei, eu simplesmente acreditei eu simplesmente enxuguei as lágrimas e disse, vai dar certo, Deus falou, tinha evidência? não tinha, o senhor chegou a desacreditar algumas vezes? sim, mas não falei nada, fiquei quieto pensamento gera ambiente, mas é a palavra que muda o ambiente então quando vem o pensamento, não, não vai dar certo, você não tem escolaridade, você estudou pouco você não tem dinheiro, você é de Itajaí, a terra da enchente vocês são lá daquela terra da enchente, ei, deixa eu te falar uma coisa para de argumentar com a fé, para de argumentar com a Bíblia para de perguntar coisas, sabe o que é que falta? é falta uma palavra boa dentro da sua boca falta uma palavra sadia, falta você olhar para os ossos e dizer vivam falta você olhar para o morto e dizer viva falta você olhar para a necessidade e dizer prosperidade é, falta você olhar, isso, não, vai ser assim, vai ser assado Deus vai fazer, por quê? porque Ele disse que ia fazer você merece? não, mas Ele falou que vai fazer então você precisa crer que Ele vai fazer eu preciso crer sim, eu creio em Ti sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural sim, eu creio sim, eu creio em Ti sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural pastor, eu creio em Ti pronto, eu acredito está difícil mas eu acredito qual é o segundo passo? fala você acha por que que o anjo veio e se assentou? ficou observando aquele cara estava escondendo trigo no lagar lagar não é lugar de trigo é lugar de vinho mas não era época de colheita de vinho por isso que ele sabia que os medianitas não iam procurar comida ali ele estava fazendo alguma coisa ele estava, sabe, em vez de ele ficar argumentando, brigando ele foi fazer alguma coisa e o anjo está ali observando você nunca vai ser usado por Deus sem primeiro ser observado o céu está te observando cada atitude cada olhar cada pensamento cada palavra que sai da sua boca cada argumento cada ideia o céu está te observando você está no wi-fi, meu filho ligado está na rede estão te observando os céus estão te observando por que que você acha que quando Satanás chega Deus diz assim para ele tens visto o meu servo Jó? não há homem na terra como ele o céu observa você o céu está observando outra coisa Gideão não foi levantado por Deus porque eu li do versículo 11 em diante eu li do 11 em diante mas se você lê do 6 em diante quando Israel se enfraqueceu está escrito assim assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos Midianitas que os filhos de Israel clamaram ao Senhor clamando eles ao Senhor por causa dos Midianitas enviou-lhe o Senhor um profeta que lhes disse assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam eu vos expulsei de diante de vós e a vós dei a sua terra eu vos disse eu sou o Senhor o vosso Deus não tem mais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais mas não deste ouvido a minha voz Deus nunca faz nada sem primeiro enviar um profeta ele não levantou Gideão primeiro o profeta veio dizer porque que o cenário estava daquele jeito ele disse o cenário está sim porque vocês não obedeceram Deus disse para vocês buscarem e vocês não buscaram então isso aconteceu com vocês Deus entregou vocês na mão dos medianitas antes de você ser usado você vai ser observado mas antes de você ser usado você vai ser profetizado por isso é muito importante você pôr a mão sobre os seus filhos e declarar meu filho vai ser assim meu filho vai ser uma benção meu filho todo mundo pode dizer ao contrário mas você disse você tem legalidade você está determinando sobre a tua geração o que vai acontecer chama ele de vagabundo a vida inteira para ver o que acontece com ele quando ele crescer chama ele de malandro a vida inteira para ver o que acontece com ele quando ele crescer ele vai ser o que você determinou às vezes ele é meio preguiçoso mesmo aí o senhor diz assim meu filho você não é preguiçoso o pai declara a mãe declara amém que uma força do Espírito de Deus vai entrar dentro de você e vai tirar você desse lugar amém meu filho mas meu filho ele não consegue ele não consegue eu levei ele no médico o médico falou que ele tem déficit de atenção ele não consegue estudar ele não consegue aí você vai pôr a mãozinha na cabeça dele e vai dizer assim a mãe profetiza o pai profetiza que você vai ser uma criança extraordinária você vai ser um jovem extraordinário amém extraordinário a sabedoria a sua sabedoria vem do céu meu filho por isso que a terra não entende como é aquele cara que inventou a lâmpada como é o nome dele Thomas Edison não é que foi o professor chamou a mãe disse assim ele não presta atenção ele não pode ficar nessa escola ele não presta atenção em nada ele é muito parece que ele está na sala mas não está ele está em outro lugar ele não estava ali mesmo irmão e a mãe declarando não meu filho é perfeito meu filho vai fazer assim meu filho vai fazer assado meu filho vai ser uma benção tá aí o guri criou a lâmpada criou um monte de telefone não foi ele que criou o telefone também como é o nome desse Samuel o que é o Grambel esse é o outro tá bom não tinha telefone elétrico não tinha né tá bom glória também tinha problema todos esses caras inventores assim eles tem problema não tem eu vejo assim contigo lá ô Jaco você tem umas coisas ruins assim diferentes estranho tu és estranho todo cara que cria que inventa é verdade mas isso é estranho eles andam em uma outra dimensão agora você tem que profetizar eu tô aqui hoje porque eu fui profetizado você tá aqui porque você foi profetizado então para de andar com gente que só pragueja que só derruba você que só põe você pra baixo amém irmãos começa a declarar começa a profetizar você foi profetizado e você foi observado então agora uma coisa que Gideão fez que todo homem que vai ser usado por Deus toda mulher que vai ser levantado por Deus precisa Juízes capítulo 6 versículo 24 diz assim então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz até o dia de hoje está o altar em Ofra do Ebiesritas naquela mesma noite o Senhor lhe disse toma o boi de teu pai e a saber o segundo boi de sete anos derruba o altar de Baal que é de teu pai e corta o poste ídolo que está no pé dele edifica o Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte na forma devida e toma o segundo boi e oferece holocausto como a lenha que cortaste dos bosques você vê o processo ele foi profetizado ele foi observado ele foi chamado e a primeira declaração de Deus para ele foi derruba o altar da casa do teu pai constrói um altar para mim irmão nenhum homem vai ter sucesso na vida porque tem muita forma de ter sucesso eu estou falando de sucesso na terra e na eternidade porque tem homens que o sucesso vai terminar na terra no dia que morrer tem homens que o sucesso vai continuar na eternidade vão governar as nações com Cristo um dia e se você diz que crê mesmo você não pode esperar só dessa vida se você espera só dessa vida a Bíblia diz que eu sou um maldito um maldito homem que espera só dessa vida não tem nada a ver esperar só dessa vida se eu creio mesmo quando as escrituras dizem eu não estou esperando só dessa vida amém com tu com o irmão que está de chegar eu não estou esperando só dessa vida eu não estou esperando só dessa vida se você crê mesmo eu não espero só dessa vida então veja o processo eu fui profetizado os céus me observaram Deus me chamou e a primeira atitude de Deus comigo é faz um altar faz um altar para mim e derruba 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 os altares da casa do teu pai o que ele está dizendo isso você não pode sair para derrubar o altar fora sem primeiro derrubar os altares de dentro amém você quer tocar a vida dos outros mas primeiro você precisa ser desligado no mundo espiritual de toda dependência emocional da sua casa de toda dependência religiosa da sua casa e talvez até da dependência financeira por que pastor porque irmãos a ideia de Deus é que tem que começar pelo altar porque primeiro levanta o altar depois estabelece o governo Deus não pode levantar uma pessoa para destronar altares de baal na nação sem primeiro destruir o de dentro da sua casa uma casa que foi gerada na idolatria ela precisa derrubar primeiro a idolatria de dentro de casa uma casa que foi gerada na imoralidade mas eu já aceitei Jesus mas você percebe que aquilo que derrubou seu avô que derrubou seus pais está tentando derrubar você agora o que é que você faz você levanta um altar para o Senhor e diga eu não vou mais adorar esse altar de imoralidade eu vou adorar o meu Senhor você vai quebrando cortando todo o cordão umbilical amém irmãos amém então depois sim eu poderei sair para guerrear então vamos lá primeiro adore a Deus segundo derruba os inimigos de dentro de casa como eu disse o inimigo de dentro de casa não é a sogra não é a mãe não é o pai não é o tio não é o vizinho é a fonte que está alimentando que fonte que eu recebo não mas eu aceitei Jesus mas você tem uma dependência emocional da tua família que são eles que falam no teu coração Jesus não fala nada peraí pastor o senhor está querendo que eu brinque com a minha família não irmãos o próprio Jesus disse vocês pensam que eu vim trazer paz eu vim trazer guerra vai se levantar pai contra mãe contra tio porque porque isso são argumentos argumentos formam cultura cultura gera uma conduta conduta estabelece caráter então você vai criando argumento argumento vai criando uma cultura dentro da sua casa a cultura vai gerar uma conduta vocês vão viver de acordo com a conduta que vocês geraram e essa conduta ela vai estabelecer o seu caráter não querido derruba tudo e é tão interessante olha veja bem que o primeiro boi foi Gideão que deu o segundo foi Deus que pediu chega uma hora na sua vida que é Deus que diz assim você fez pra mim o que você quis agora eu vou pedir que você faça desse jeito o segundo boi foi Deus quem pediu então tem coisas que eu dou a Deus porque eu quero tem coisas que eu dou a Deus porque Deus me pediu você está me entendendo pastor como é que eu sei a fase espera ela vai acontecer quando a gente começa no evangelho a gente se emociona fácil a gente dá tudo para os outros aleluia quer ajudar todo mundo mas chega uma hora que Deus começa a falar no coração da gente e as vezes a gente pensa que é até o diabo porque Deus pede para a gente dar alguma coisa para alguém fazer alguma coisa pelo outro a gente diz não isso aí eu não vou ajudar não e Deus diz não aquilo você deu porque quis agora eu estou pedindo para você fazer quando Deus pede irmão é porque você entrou num lugar de relacionamento maduro com Deus você está me entendendo isso? você lembrou de uma coisa que Deus pediu e você não fez não foi? você lembrou de alguma coisa que Deus pediu e você não fez respeite a fase irmão as fases primeiro adore a Deus construa um altar segundo derrube os inimigos de dentro de casa terceiro você poderá derrubar os inimigos de fora respeite as fases amém? respeite sabe porque que eles se levantaram contra Gideão? porque Gideão tocou aonde? ele tocou na religião da sua casa ele tocou quando ele derrubou os altares de Baal de um povo que servia a Deus mas ainda não estava sabe não tinha nascido de novo não estava convertido ao Senhor mesmo ele tocou na religião desse povo na conduta de um povo eu acredito que ficou poucas pessoas com ele porque eles estavam acostumados muitas vezes a ir para as guerras e levar os seus ídolos Gideão foi para a guerra por causa de uma palavra de Deus ele não levou ídolo nenhum para confirmar sua vitória eu acredito que toda vez que você toca na religião de uma geração na religião de um povo na conduta dele eu quero acreditar que ficou poucas pessoas com Gideão na guerra era 32 mil ficou só 10 mil depois ficou só 300 por quê? porque quando se toca na estrutura de uma geração irmãos não é todo mundo que vai concordar com você as pessoas acreditam são seu amigo abraçam você no trabalho até você tocar no que elas creem quando você toca no que elas creem o argumento salta na hora porque a arma contra o raciocínio é os argumentos a arma contra a crença é os argumentos principalmente contra o cristianismo abra sua bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 10 você está entendendo gente? amém? 2 Coríntios capítulo 10 a ti fazemos um trono de louvores a ti fazemos um trono de louvores a ti fazemos um trono de louvores oh, vem Jesus e toma o teu lugar pastor mas agora eu estou na igreja eu entreguei a minha vida para Cristo porque que eu não consigo tocar a minha família você já viu cada vez que você vai tentar pregar para alguém da sua família vira briga no final não levanta a mão mas quem aqui já passou por isso levanta assim levanta isso por quê? por quê? mas por que que não dá certo pastor? eu vou explicar está aqui na bíblia 2 Coríntios 10 versículo 3 pois embora andando na carne não militamos segundo a carne as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento a obediência de Cristo aqui pega e estaremos prontos para punir toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência como é que você pode punir a desobediência dos outros quando você estiver obedecendo pegou pegou aí você aceita Jesus dá umas três rodadas aqui na igreja fala em línguas dá o dízimo aí ele diz agora eu vou lá pregar para minha família chega lá e quer dar pau em todo mundo sabe o que Deus está dizendo? você primeiro precisa cumprir a sua obediência para depois punir a desobediência dos outros você precisa aprender a fecha-boca dos outros sem abrir a sua aprenda a fecha-boca das pessoas sem abrir a sua com a sua conduta qual conduta? que foi estabelecido por uma cultura que foi estabelecida por um argumento e quais são os seus argumentos? bíblicos não, mas eu mostrei a bíblia para eles mas você obedece o que você leu? porque vai chegar uma hora que se eu cumprir a obediência eu posso punir a desobediência mas o problema é que eu sou radical com os outros e tolerante comigo quando eu deveria ser radical comigo e tolerante com os outros pegou isso? pegou? então a nossa a nossa guerra embora nós estamos na carne nós não militamos contra a carne porque você está ali preocupado que a pessoa bebe que a pessoa fuma que a pessoa se prostitui e você está tentando tirar ela da prostituição você está tentando tirar ela do álcool você está tentando tirar ela do tabagismo está tentando tirar ela da imoralidade da pornografia você não vai conseguir a não ser que você amarre ela em algum lugar o seu trabalho é mudar o coração dela em vez de mostrar o que ela está fazendo de errado mostra primeiro o que começou a mudar a sua vida mas ela tem que olhar para você e dizer assim é mas você não mudou assim também está do mesmo jeitinho só mudou de roupa só mudou assim o jeito agora você está mais orgulhoso parece que você achou uma coisa que não querido isso não é evangelho argumentos geram culturas que estabelecem condutas que manifestam caráter então guarde isso no seu coração as nossas armas são contra raciocínios e argumentos mundanos e assim nós podemos derrubar a desobediência primeiro obedecendo em casa depois eu posso punir a desobediência fora e como é que eu vou punir a desobediência com amor como? com amor porque a justiça de Deus o objetivo dela não é punir é restaurar por isso que Deus não estabelece justiça sem amor por isso que Ele diz que disciplina seus filhos porque ama nós não nós queremos punir a religião da pessoa mas nós também estamos estabelecendo a nossa queremos punir a religião das pessoas mas estamos manifestando a nossa e dizendo para ela que ela que eu sou melhor do que ela porque eu achei Jesus e ela não essa pecadora miserável e aí você passa um lugar errado do cristianismo não irmão abra Colossenses comigo abra não é Colossenses não 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 é Colossenses não não é Filipenses ou aleluia Filipenses capítulo 2 diz assim portanto se há algum conforto em Cristo se há alguma consolação de amor se há alguma comunhão no Espírito se há algum entranháveis afetos e compaixões completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo pensando as mesmas coisas agora se você tem o mesmo modo de pensar o mesmo amor o mesmo sentimento de Cristo como é que você tem que agir agir assim nada façais por contenda ou por vanglória mas por humildade cada um considere o outro superior a si mesmo não atente cada um somente para o que é vosso mas cada qual também para o que é dos outros aí vem aquela palavra que todo mundo conhece de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz Jesus está dizendo o seguinte vai entrar num relacionamento com alguém coloca o outro acima de você e não abaixa isso glória a Deus foi muito fraquinho meu Deus você vai entrar num relacionamento com alguém o outro é melhor do que você é melhor do que você amém você consegue porque você segue um Cristo que a primeira atitude dele foi de humildade deixou a sua glória e veio para a terra como homem haja em vós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou tomou a forma de servo e foi obediente ei não há argumento contra a humildade o problema é que nós estamos buscando direitos e não justiça qual é a diferença é que justiça é dar ao outro o que lhe é de direito e qual é o direito dele é ser amado por você e qual é o seu dever é amá-lo ele tem direito tem de ser amado por você e o meu dever é amá-lo se eu praticar o meu dever alguém vai praticar também o meu direito tudo que você desejar aos outros alguém vai fazer por você tudo que você der aos outros alguém vai dar para você agora como que eu vou dar se eu não tenho quando furaram Jesus do lado viu aquela lança o que é que saiu de dentro dele sangue e água porque que saiu sangue e água é porque tinha dentro sempre que você é ferido por fora você revela o que tem dentro quando você é ofendido por fora você sempre mostra o que tem dentro quando alguém te persegue por fora você revela o que tem dentro um cristão humilde ele não tem mais argumento ele não fica discutindo com os outros a sua fé quanto mais o cerco vai fechando quanto mais o cerco ia fechando para Jesus menos Jesus argumentava os seus direitos Pilatos perguntou para ele fala para mim quem é você eu tenho poder para te salvar ele disse você não tem poder nenhum eu só estou aqui porque meu pai quer que eu esteja aqui eu estou vivendo esse momento porque meu pai deseja que eu viva esse momento se meu pai não quisesse fazia assim ele mandaria miríades de anjo aqui agora eu só estou aqui porque meu pai quer agora pasmem potestados e principados são firmados em argumentos e raciocínios principados e potestados são firmados em argumentos e raciocínios por isso que todo lugar todo lugar que a inteligência é maior do que o amor o argumento também é maior não pode ser dirigido por Deus Deus dirige lugares onde é estabelecido o amor um homem precisa ser dirigido por amor ele pode ser sábio, inteligente rico e poderoso mas sem amor nada serei serei como sino que retine serei como mar sem onda serei como serei nada então a minha busca não é por inteligência é por amor porque se eu amo eu vou querer ganhar você para Cristo não com a minha inteligência a sua inteligência não convence ninguém a sua inteligência manipula pessoas o que convence as pessoas é o tanto do amor de Deus que é revelado através da sua vida então apenas ame apenas ame não argumente quando Deus disser você é corajoso mesmo que você está tendo atitudes de covarde se Deus falou que você é corajoso você é corajoso se Deus disser assim você é próspero você mora num barraco se Deus disser você é próspero acredite no que ele disse porque ele não está vendo o que está acontecendo agora Deus vive no estado do ser ele não está vendo você agora você está vendo a sua realidade presente mas Deus vê você além de toda a realidade presente Deus vê o que você foi criado para ser aleluia por isso você pode fazer agora por isso que os os apóstolos eles tinham assim eles tinham paixão por ter por ser agredido por causa de Cristo amém principados e potestades são firmados em argumentos e raciocínios guarde isso no seu coração por isso que o diabo trabalha na fortaleza da mente irmãos o homem que consegue com o seu amor dar destino para os seus sentimentos e pensamentos essa é a distância que precisa ser sincronizada esses esse couvado esses 45 centímetros aqui do coração à mente sabe então deixa eu te falar Deus quer dirigir você pelo seu amor e se você é dirigido por amor certamente você vai ter uma mente sobrenatural por isso que uma pessoa cheia do Espírito ela renova a sua mente ela renova a sua mente amém vencemos os argumentos com batalhas espirituais e como é que você vence os argumentos declarando as verdades de Cristo por isso que Jesus deixou claro e conhecereis a verdade e ela te libertará se ele é o pai da mentira só uma verdade pode vencê-lo eu não posso vencer satanás com outra mentira não se cria ordem da desordem se ele é o pai da mentira e eu sei que é só a verdade pode confrontá-lo por isso nós precisamos ser verdadeiros não perfeitos mas nós temos orgulho de perfeições temos orgulho de ser evangélico e muitas vezes não somos sinceros buscamos uma perfeição que não existe até que Cristo volte por isso que ele diz anda na minha presença e se é o único lugar que você consegue ser perfeito é na presença dele sem a presença dele você não consegue ser nem sincero anda na minha presença e se perfeito porque a perfeição dele cobre toda a minha imperfeição foi para isso que ele nos chamou fortalezas da mente trabalham através de argumentos guarde isso ideias conceitos que criam sofismas afetam a sua conduta e geram uma cultura em você nossas culturas são formadas por condutas e consequentemente nossa cultura determina nossa conduta e é claro a conduta determina o caráter porque da forma que você vive determina quem você é não é o que você fala é como você vive e aí nós temos dificuldade porque qual era o argumento da religião qual era a penitência qual era a penitência que a gente recebia quando você fez uma caca você ia confessar seus pecados qual era a penitência você tem que rezar dez pai nosso e vinte ave maria então quando nós recebemos a oração como uma penitência até hoje nós tratamos a oração como uma penitência por isso que muitos de nós não tem prazer de estar com Deus em oração porque pra nós ainda soa como penitência herdamos do catolicismo e por favor me entenda bem eu não estou aqui pra falar de religião eu estou aqui pra falar de argumentos e se você é católico me perdoe e não quero ofendê-lo escute bem mas essa é a penitência que nós recebemos você fez uma caca então você vai ter que rezar vinte pai nosso vinte ave maria vinte crê em Deus pai a gente recebeu isso como penitência aí até hoje evangélicos põem os seus filhos pra orar como castigo evangélicos põem os seus filhos pra ler a bíblia como castigo foi criada uma conduta na gente que orar é um castigo é uma penitência e por isso nós não temos uma cultura de oração porque nós herdamos do catolicismo uma conduta de penitência pegou isso está pegando estou tentando derrubar a sua mente aqui e aí a gente vai orar tem que orar tem oração na igreja tem intercessão tem que orar fazer o que o dia que você entender que oração é pra estar com Deus que Deus não quer nenhuma penitência intimidade não é penitência amor não é obrigado amor obrigado é estupro se você tiver que fazer amor com a sua esposa obrigado você está estuprando ela Deus não quer amor obrigado nem Deus recebe amor obrigado Deus não quer ninguém aqui obrigado se você vem aqui obrigado você está no lugar errado Deus quer que você o ame que você queira estar com ele que você crie na sua casa uma conduta de buscá-lo uma cultura de servi-lo e aí você vai manifestar sim o caráter de Cristo você não está aqui obrigado nada obrigado é legal por isso que a lei é para o injusto não é para o justo o justo não faz porque é obrigado ele faz porque ele ama fazer eu amo estar aqui eu comecei esse culto dizendo eu amo fazer o que eu faço não é uma penitência pregar o evangelho para mim não é uma penitência servir ao senhor não é uma penitência estar aqui irmãos amém aí você olha para vamos usar os irmãos coreanos da Coreia do Sul você vai estudar sobre a Coreia do Sul são o povo que mais ora nessa terra por que pastor porque eles não vieram do catolicismo a conduta deles é outra a conduta deles determinou a sua cultura que determina os seus atos e por isso que eles oram vão para aquelas montanhas e ficam lá passam tempo de oração tempo de jejum orar para eles é um prazer e quando eles jejum eles não saem por aí estou jejuando está uma luta mas estou jejuando ninguém sabe eles passam dias irmão Jesus deixou claro em Mateus 16 6 ele diz acaltei laivos do fermento dos fariseus e qual era o fermento qual era o ensino que os fariseus davam era o fermento deles eles tinham uma conduta de cobrança fica empurrando o filho vai para a igreja vai para a igreja ele não consegue ver a igreja em você ele não virá nunca muitos dos nossos filhos estão afastados porque quando sentamos para comer para almoçar para jantar escutam a gente falar mal da igreja criamos nele uma conduta de afastamento colocamos sobre ele um peso de servir a Deus é assim que o diabo faz irmão ele segue o entendimento das nações e ele faz isso através do que de uma cultura é uma das armas mais poderosas do diabo para tocar a conduta de um povo com cultura são argumentos demoníquos que dirigem nações dirige essa conduta de lidar com a esposa com o filho com o dinheiro com a religião você pode ver muitos lugares muitas nações onde mulheres são maltratadas por causa do que? da religião aquela religião gerou uma cultura que gerou a conduta dos homens aí diz assim mas você viu no Brasil você viu tem país que as mulheres andam quase nua só tem mulher a ser vergonha lá não ser vergonha são os homens que geraram uma conduta nas mulheres porque é aquilo que eles apreciam o problema não está com as mulheres está com os homens a Bíblia diz que o pecado não entrou por uma mulher entrou pelo homem e saiu pelo homem então veja bem quem exerce domínio sobre a cultura exerce domínio sobre a nação o que é cultura? é um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração isso é uma cultura é um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração nós no Brasil somos chamados de uma cultura conservadora por quê? por causa do cristianismo não é isso? a cultura conservadora por causa do cristianismo eu aconselho você a entrar na internet e estudar sobre a escola de Frankfurt para você descobrir porque muitas pessoas estão tentando mudar essa cultura conservadora porque cultura é um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração o que é que estabelece os valores de uma geração é a família o que é que estabelece a crença é a igreja o que é que reforçava isso todo dia na cabeça da criança a escola lembra quem aqui tem mais de 40 sabe o que eu estou falando você ia para a escola na segunda-feira ou no sábado tinha homenagem fazia bandeira fazia a fila todo mundo sentava quando a professora entrava nome do pai do filho do espírito era ou não era porque a família estabelecia os valores a igreja a igreja estabelecia a crença e a escola reforçava isso todo santo dia e agora nós estamos entrando numa cultura revolucionária e se você quiser transformar uma cultura conservadora para uma cultura revolucionária você vai ter que derrubar esses três pilares a família a igreja e a escola por isso está como você está vendo a família sendo detonada a igreja sendo perseguida e as escolas nem vou falar não precisa porque há um trabalho há um trabalho para destruir esses três pilares que mantêm uma cultura ligada com Deus e para destruir essa cultura daí ela recebeu ela recebeu aonde? ela recebeu força aonde? ela recebeu força no feminismo recebeu força no gayismo o feminismo pegou o que? pegou um problema social de um homem que agride a esposa homem agride a esposa não todos mas tem aqueles que agridem sim agridem com fisicamente e agridem verbalmente eles fazem isso? fazem não todos mas um pouco desses homens fazem sim alguns desses homens fazem aí pegaram um problema social encapsularam e o feminismo vem tratando o homem como o opressor da mulher aí o gayismo também nasce e reforça isso porque meus pais não aceitam principalmente o homem meu pai não aceita a minha opção sexual e aí se você vai nas passeatas gays você vai ver muito mais mães do que pais lá porque muitos pais não aceitam mesmo e aí então o feminismo aponta e diz o homem é o opressor da mulher e o gayismo aponta o pai é o opressor do filho se você vai vivendo isso essa conduta vai sendo estabelecida dizendo que o marido o homem é o opressor da mulher o marido é o opressor da esposa e o pai é o opressor do filho quem você está dizendo que realmente é o opressor meninos de 14 15 anos que não entendem nada da vida se dizendo ateus que não arrumam nem a cama que dorme quando acordam pela manhã querendo estabelecer uma nova cultura através de uma conduta que foi estabelecida por argumentos nós estamos em guerra e não adianta ir para a internet e falar mal do gayismo falar mal do feminismo atacar homossexuais não adianta o que é que eu tenho que fazer amá-los amá-los mas eu não aceito não precisa Jesus estava na rua tinha eunucos tinha prostitutas e ele vinha passando mas a sua conduta a sua moral o seu amor o seu toque ia tirando pessoas das margens e ele dizia eu vou atrás dele porque ele me tocou eu fui transformado ele me libertou você está me entendendo cristão os seus argumentos não podem ser evangélicos os seus argumentos precisam partir de uma cultura de amor de uma conduta de amor de uma manifestação de caráter de amor mas eu não concordo não precisa amar o que você concorda é muito mais fácil de abraçar e amar o que você não concorda meu Jesus tocou sem nojo o leproso meu Jesus tocou pessoas nas ruas e sabe com quem ele brigou sabe com quem ele foi para a rua você pensa que ele foi para a rua brigar com os pecadores não ele foi argumentar com os religiosos quem argumentava com Jesus era religião não eram os pecadores pecadores ele salvava você está me entendendo por isso que quando Gidião derrubou o altar da casa do pai dele meu irmão ele causou uma confusão terrível cultura eu vou terminando já cultura é culto que vem da origem cultivare por isso cultura é da terra ela vem de cultivar mas a vida com Cristo quando ela é estabelecida ela tem o poder de mudar a cultura desde a sua origem porque se você é do reino de Deus você vive uma cultura do céu e não da terra amém amém irmãos por isso nós vamos voltar a fase que Adão deveria ter feito e não fez voltemos a Adão por isso quando eu aceito Jesus já que isso não é para virar evangélico agora eu virei para crente não essa não é a ideia original aleluia essa não é a ideia original eu quero que você volte a ideia original e eu não posso voltar a ideia original sem voltar a Gênesis Gênesis capítulo 1 versículo 28 põe aqui para mim meu filho Gênesis 1 28 aleluia e Deus os abençoou e Deus lhe disse frutificai e multiplicai vos e enchei a terra sujeitai e dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre todo animal que se move sobre a terra a ideia de Deus para você que entregou a vida para Cristo é voltar a governar mas não é governar sobre coisas não sobre pessoas é sobre coisas a ideia para Adão original é abençoa frutifica multiplica enche a terra sujeito e governa a palavra dominar sabe de onde é que ela vem a palavra dominar ela vem de pisar por isso que ele diz aonde tu pisar a planta dos teus pés eu te entregarei por herança domínio e a você entregar é você pisar eu piso e Deus me entrega amém eu toco e abençoo quando eu abençoo uma pessoa quando eu toco ela a paz do Senhor o que eu estou fazendo estou tomando para Cristo eu estou tomando você não ganha afastando você ganha trazendo você está me entendendo você está me entendendo você está me entendendo aleluia voltemos a ideia original dominar vem de pisar e a bíblia fala no salmo 91 sua bíblia deve estar aberta lá na sua casa nesse salmo pisarás o leão e a áspide a bíblia cheia de palavras em breve o Deus de paz pisará a cabeça da serpente pisar é dominar é governar a cabeça da serpente porque que é pisar a cabeça da serpente porque o governo está na cabeça quando diz que Cristo é o cabeça da igreja está dizendo que Cristo é o governo dela quando a bíblia diz que o Deus de paz vai pisar na cabeça da serpente está dizendo que vai pisar em todo o governo mentiroso corrupto e a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue amém irmão então guarde isso pastor mas é só eu lá em casa é uma luta só eu que sou crente só eu que não sei o que deixa eu te falar guarda isso a cultura sempre entra pela conduta de um a cultura sempre entra pela conduta de um Deus só precisa de um que depois vai tocar todos vai tocar todos guarde uma coisa a cultura entra pela conduta de um nós achamos que isso é estatal mas não é individual isso não é estatal é individual a cultura sempre entra pela conduta de uma pessoa uma pessoa agora depende de onde ela vem um homem que veio da eternidade pisou nessa terra e mudou as eras mudou a conduta de uma geração e até hoje as eras se dividiram antes dele e depois dele deixa eu te falar uma coisa foi assim que o diabo fez com Eva ele entrou por um sabe ele entrou por uma mulher que conversou com seu marido e os dois pecaram mas a bíblia diz que não entrou por ela entrou por ele porque ele era o cabeça por isso por isso que você vai ver lutas você vai ver muito mais mulheres na igreja do que homens quando você está numa igreja que tem mais homens do que mulheres glória a Deus porque porque o diabo sabe que se um homem mudar a sua conduta dentro da sua casa um homem um pai de família converte a esposa converte os filhos converte o cachorro converte o gato converte todo mundo porque porque se a cabeça for mexida for transformada amém vai tocar toda a casa irmão eu oro por uma geração de homens fortes homens capacitados por Cristo homens apaixonados por Cristo homens com lágrimas nos olhos apaixonados por Cristo que vão gerar filhos que vão gerar famílias que vão estabelecer uma conduta diferente aleluia dá um grito aí meu irmão glória a Deus o diabo fez isso com Eva o diabo tentou fazer isso com Jesus através dos argumentos mudar a conduta das pessoas através do argumento o diabo tenta mudar a conduta das pessoas por isso que ele disse assim se tu és o filho de Deus mostra ou seja quero ver o teu comportamento de filho Jesus não fez nada que o diabo pediu porque ele tinha uma cultura de obedecer o pai não o diabo e a cultura estabelecia a sua conduta e a sua conduta manifestava o seu caráter Deus te deu uma chave amém irmãos você não vai fazer isso sozinho mas vai começar por você lá na sua casa não meu irmão vai começar por você amém e não pense que agora você tem a chave você pode sair argumentando com todo mundo não não você não é a última Coca-Cola do deserto e nem a última bolacha do pacote Deus pode começar por você mas não vai terminar só com você Deus entregou para Pedro uma chave Pedro já saiu argumentando com Jesus não Jesus não vai morrer não não que agora tem a chave também deixa que eu morro Jesus cala a boca satanás você não está entendendo nada tem gente que tem a chave na mão para mudar a sua geração a sua família e fica argumentando com Cristo eu vou te falar uma coisa o diabo sempre argumenta contra o propósito eterno amém o diabo sempre ele opera com argumentos racionais não pense que ele vai argumentar com loucuras ele vai argumentar com você com muita classe com muita tecnologia ele vai argumentar com você sutilmente qual é o argumento contra o aborto eu tenho direito o corpo é meu qual é o argumento para a união homossexual é o amor eu amo o amor de Deus é moral está estabelecido na sua palavra se você fez uma opção sexual não 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 trate isso como um argumento divino porque não é Deus te ama e eu te amo e a igreja que não te ama não conhece o amor de Deus mas isso não é um argumento divino isso é uma opção sexual isso é imoral Deus é moral mas eu tenho fome transforma pedra em pão nós não podemos ir fazendo para nos satisfazer e achar que isso é um argumento divino tu não és o filho de Deus transforma pedra em pão ou seja mata tua fome mata teu desejo se você tem fome espere os anjos virem te servir não faça o que Deus não mandou você fazer essas são as quatro portas dessa cultura da cultura não dessa mas da cultura família educação comunicação e religião sempre entrará por esses quatro entradas e por isso nós precisamos trabalhar para redimir essas áreas a família a educação a comunicação eu falo direto aqui com eles da comunicação eu não faço para mostrar eu quero mostrar o que eu faço mas eu não faço para mostrar amém eu quero terminar aqui pastor eu entendi se você entendeu nós estamos em guerra e a guerra não é contra o gayismo contra o feminismo a guerra não a guerra é aqui na mente nós precisamos de professores ungidos mestres ungidos as universidades que foram criadas para formar conceitos de valores elas se transformaram em sinagogas de satanás nós precisamos redimir a educação nós precisamos redimir a família a comunicação precisa ser redimida esse país tem uma quarta parede que precisa cair a falsa mídia o engano Zé Ramalho já cantava isso vida de gado povo marcado povo marcado povo feliz acabou o tempo que era o jornal nacional que nos que nos doutrinava acabou o tempo que era o fantástico que nos doutrinava acabou o tempo acabou o tempo acabou o tempo o tempo irmãos nós vamos trabalhar para remir a comunicação dessa geração por isso o pastor Luiz quer dar um conselho para você que tem rede social use isso para amar use isso para aconselhar use isso para servir não entre em coisas tolas não entre em brigas tolas Cris tira para mim eu quero convidar você para vir aqui na frente você que essa palavra mexeu na sua mente bugou a sua mente porque é uma palavra difícil de empregar irmãos porque a gente tem que não pode perder a unção para destravar a mente mas essa palavra pastor eu quero que a minha mente seja bugada mesmo eu quero poder entender melhor sai do seu lugar vem aqui para frente vem quando se quer vem vem v prayer vem 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 れ Grilhões se despedaçam nesse lugar Fortalezas e sofismas sendo destruídas em nome de Jesus Cegueiras surdeiras Se prostrando diante Diante do Deus Todo-Poderoso Todo medo se vai Toda idolatria se desfaz em nome de Jesus Cadeias se rompem Grilhões se despedaçam A culpa se vai Os tentáculos de Jezabel As mentiras de Beuzebú O domínio de Mamon se prostra diante do Rei da Glória A culpa sobre pai e sobre mãe Se despedaça no poder da unção Do Cristo que venceu Do Cristo que venceu E ao terceiro dia ressuscitou Para nos dar um novo e vivo santo caminho E hoje é uma noite de restauração De inventação dos sofismas Fortalezas se rompem Sofismas se despedaçam Os grilhões se despedaçam As trevas se vão Pelo poder da palavra do grande eu sou Do grande eu sou Do grande eu sou Céu e terra se levantam Alinhando o seu plano O universo estremece O leão rugiu do trono Céus e terra se levantam Alinhando o seu plano O universo estremece O leão rugiu do trono Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão rugiu do trono O reino se estabelece com obediência O argumento para estabelecer o reino é Viver a boa e agradável e perfeita vontade de Deus Paulo deixou claro em Romanos 12 Não vos conformeis com este século Mas transformai pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus A vontade de Deus é boa Ela é agradável e ela é perfeita Não se trata de sair de algo que é ruim Para entrar em algo que é bom Se trata de deixar algo que é bom Para tomar aquilo que é perfeito O diabo começa a ser desmascarado Quando você anda na perfeita vontade Não é na boa Muitas pessoas estão na igreja Mas só vivem a boa vontade de Deus Quando começam a ficar ruim para si mesmo Não tomam mais decisão Perfeita Até a vontade de Deus é progressiva É boa, agradável e perfeita Na boa vontade Jesus tinha 12 anos Estava no templo aprendendo Perguntando Na agradável vontade Jesus foi cheio do Espírito Saiu por toda a Galileia fazendo milagres Mas na perfeita vontade de Deus Jesus estava na cruz Entregando sua vida pela humanidade Deus te convida nessa noite Para sair de uma boa vontade E entrar naquilo que é perfeito Talvez não seja perfeito Para a sua vontade Mas para Deus ela é perfeita Eu quero deixar essa palavra no seu Espírito Amém irmãos Eu queria pedir para você Pegar suas duas mãos e fazer assim E diga comigo Senhor Jesus Abra os olhos do meu entendimento Abra a minha compreensão profética Abra os olhos do meu entendimento Expande a minha mente Para que eu experimente A tua perfeita vontade Para que eu aprenda A obedecer as pequenas coisas Para que elas nunca se tornem grandes na minha vida Senhor me livra De todos os ataques do inferno Que venham pelos meus ouvidos Pelo meu tato Pelo meu olfato Pela minha visão E pelo meu paladar Os sentidos da alma Não roubem A revelação do teu Espírito Blinda minha mente Com o nível de obediência perfeito Blinda os meus ouvidos Os meus olhos A minha boca Os meus sentimentos E pensamentos O meu tato O meu olfato Para que nada Me roube Da tua palavra Eu declaro Senhor A minha mente Cheia da tua palavra O meu coração Cheio da tua palavra E a minha boca Cheia da tua palavra Cria em mim Os argumentos divinos A cultura celestial A conduta do cidadão do reino E um caráter refinado de Cristo Amém Graças a Deus Sim meu pai Que assim Seja Que o Senhor Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor Que o Senhor sobre ti De Jesus Amém